Se você quer saber do meu grande amor, o grande amor é a minha falecida mãe, a minha família, estuda pela minha esposa Luciana, pelas minhas filhas e a medicina, que a medicina é tudo pra mim. O que eu gosto de fazer, treinar, puxar ferro, isso é um pedaço da minha vida, não adianta, isso aí vai ser pra sempre. Meu hobby, lutas, maitai, jiu-jitsu, judô, minha esposa que acaba sofrendo comigo, mas eu adoro. Dor de cabeça, minha maior dor de cabeça, chama-se Luciana Pagli, minha esposa, meu amor, mas dor de cabeça. Meu xodó, meu xodó é uma coisinha desse tamanzinho, que eu perdi de tete, minha neta. Este é o meu sapo, mas o amor é grande. Estilo musical, acho que todo mundo já sabe, né? Rock'n'roll pra sempre. O que eu gosto de fazer traz felicidade? A cura do paciente, principalmente com úlcera ou ferida. Essa é a minha cura, meu trabalho aqui, enfim, é muito bom.